A Lua Cheia É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Adoro ver a Lua Cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Viu o céu, viu o mar Se parecem com você a brilhar Nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Viu o céu, viu o mar Se parecem com você a brilhar Nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Isso aí Você curtiu esse forrozinho das antigas aqui com o Euton Pinheiro Pra curtir dançar Adoro ver a Lua Cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Adoro ver a Lua Cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Esse balancinho é gostoso Mas Das antigas Mais um Vamos recordar Limão com mel Vejo numa vela Uma claridade Uma cerca luz Muito especial Pra dar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assoprar Fazer amor Com uma vaga magra E não tenha força De se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já vi barra Rapaz Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Fazer amor Com uma vaga magra E não tenha força De se levantar De se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já fui barra Rapaz Será normal Viver assim Viver assim Como animal Irracional Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Acostumado Vejo uma vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Sem temer o vento Que vem a soltar Fazer amor Com uma vaca magra E não tenha força De se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já fui barra Rapaz Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Fazer amor Com uma vaca magra E não tenha força De se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já fui barra Rapaz Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Eita coisa boa E balanço do forró Nas antigas Chega mais Essa tua certeza foi trilha sonora De muitos casais apaixonados Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Meu amor pra mim se fez Tinto no meu coração Hoje eu te amo demais Meu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais E vem Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Meu amor pra mim se fez Tinto no meu coração Hoje eu te amo demais Meu amor pra mim se faz Não pode acabar jamais Não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Só o tempo poderá dizer Eu te amei Eu te amei Ficava Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual eu jamais vai encontrar Mas como eu te amo ninguém vai te amar Leviana Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu vou fazer uma banda só pra tocar forró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda só pra tocar forró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Vai! Tome forró 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 Sou foneiro fazendo fili-fini E o Batera, ah O que tá aí, cê não basta nem vir E o meu bicho fazendo buru-buru-buru Bora, meu bicho, vai Pra mim só presta assim Se não for assim é ruim De novo Pra mim só presta assim Se não for assim é ruim E eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor E o meu bicho fazendo buru-buru-buru E o meu bicho fazendo buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru-b Se não for assim é ruim, eu vou fazer uma banda Mais uma da limão, pra recordar, longe de você Longe de você, já não sei o que fazer Por onde andei, não consegui te encontrar Longe de você, meus dias já não tem calor Eu não tenho amor, minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer, lembro logo o seu olhar Vou dormir e sonhar de novo, pra com você acordar Sonhei, no sonho vivo sem voltar O sonho tão bom, não consegui acreditar Quanto estamos de você, tudo agora é solidão Ela falou, quem sabe o dia vai voltar Eu só te peço, volte logo Se demora vou morrer Sozinho fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demora vou morrer Sozinho fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama e avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama e avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Cheira mais um grande sucesso Das antigas Com o Ildo Pinheiro Com o Rosinho Calango Aceso Oh Já nega Certa vindo, pesquiseiro, desses de pé de balcão Resolveu ser zamponeiro lá na nossa região Conjunto Chico Fida pegando fogo no sertão Um lugar onde passava de tão ruim Que ele tocava, sebia de mancação Fofonofon, fofonofon, fofonofon Fofonofon, fofonofon, fofonofon Fofonofon, fofonofon, fofonofon A põeio levantando e os cavaleiros E dano dizendo um conjunto bom Xô mega, menino Das antigas O polo em pé e o curado, fazia forofofu O urinano, o ferro já viu o pandeiro, sem tensão O povo sapateando, mas ninguém ouviu o do Apoeira levantando e os cababes gritando, dizendo ó, conjunto bom Forofo, 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 forofo Forofo, 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 forofo Apoeira levantando e os cababes gritando, dizendo ó, conjunto bom Oi! Deixar, vem, bora! Tô cravado e fechado, mas a música não saía O triângulo era um arame e a pancada não temia Usava o que você compasso e rito ninguém ouvia Por esconderam rasgados e o povo agarrado sem saber pra onde ia Foforofofofofofofô Foforofofofofofofofofofor Foforofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof A poeira levantando e buscava bebo, gritando e sentou junto comigo Oh foralom, pofó, foralom, pofó, ai Fofonom, pofom, pofom, pofom Fofonom, pofom, pofom, pofom A boilha levantando e o Pfababe frequentando Dizendo um conjunto bom Oh, conjunto bom Papa, bel景iano, o que a gente pede Ei, guitarrista, que daí as cordas, meninas Ah, tanta A poeira levantando e os cabadeiros cantando Dizendo um pujudo, bondada Eita, coisa boa Da rocha Das antigas Pra recordar O e o doque E tem mais um Eita, porração, menino Essa é boa Quando o claro do sol vai se contando Por detrás das montanhas lá na sede Abra a porta e o cheiro da terra O moleiro, o que talvez não caso Bota a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher E o que vejo de perto do sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E os segredos que tem no seu coração Meu forró é festa de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu bispo, você já sabe qual é Me perdoe se eu sou pecado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Quando o claro do sol vai explodando Por trás das montanhas lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Com o coleiro, no quintal, canta o gado Com a sela, no louco, no cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e no café Eu vou levando a minha vida de gado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher E o que vejo de perto do sertão É o gado comendo na colina Com o sorriso, no corpo da linha E o segredo que tem o seu coração Meu forró é festa de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu bispo, você já sabe qual é Me perdoe se eu sou pecado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um safoneiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher Bom demais, hein Olha os juntas antigas aqui Olha o chão negro, papai Ui Com o sorriso, vivo apaixonado 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 Com o sorriso, vivo apaixonado